Música 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 A bateria, Rafael dos Santos um, dois, três, depois voce, sei, filha assim, que é, d слово detat ,vuma e febre aoを祈етеそのまま quando aのさんは先生は Fanon ,vaus ho out of the Так ein realmente 音楽 explicay 音楽 yeah oh oh O fim da bagaça será Minha vista expressão Se alguém souber meu nome Diga pra mim quem sou eu Vou dormir na calçada Abraçar mal um cachorro Pra uma alma se afastar Lá vai ficar bem louco E ainda se dá mal Se não tem um real Pode acabar se o mundo 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 E ainda se tem um real Pode acabar se o mundo Pode acabar se o mundo Viva, viva! Viva, viva!